Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Você aí, você acha que o seu peteleco é forte? Mesmo que ele seja, quanto mais forte ele for, toda vez que a gente dá uma petelecada em alguma coisa, acaba machucando um pouco a nossa unha. Então pensando nisso, eu me uni junto com o canal O Guia das Coisas e eles me ajudaram a construir uma armadura, uma super petelequeira. Pra fazer isso, eles fizeram todo o SketchUp em um programa, fizeram o molde, o design em 3D, fizeram a impressão 3D de todas as peças, depois uniram ali. Agora mostrar aqui pra vocês como foi que eles montaram. Aqui estão as três peças, ó. Aqui, essas são molas de carburador de fusca de Kombi, então é uma mola bem forte. E aqui tem essa braçadeira, né, pra prender aqui a última peça na mão e segurar ela pra poder dar a pressão. Então essas molas aqui puxam e dão uma força extra pro peteleco. Pode não parecer tão forte, mas no vídeo de hoje a gente vai fazer vários experimentos com eles e eu acho que a gente vai ter um resultado bem interessante. Fica aqui a minha recomendação. Acabando esse vídeo, vai conhecer o canal O Guia das Coisas. Tá aqui no comentário fixado. Tá no primeiro link da descrição, eles são meio MacGyver, assim, das invenções. Eles vão me ajudar com todos os projetos malucos que eu não tiver, nem a expertise, nem a capacidade pra fazer. Eles têm impressora 3D, têm um monte de coisa bacana, têm uma oficina lá pesada. Vai no canal deles e já coloca todas as ideias malucas de projetos que vocês querem que eles construam pra gente fazer essas collabs. Eles constroem, eu uso, destruo as coisas e filmo tudo em super câmera. Vamos começar logo com isso. Então, olha só, as coisas que eu separei pro vídeo de hoje. Primeiro, um lápis. A gente vai tentar quebrar um lápis com o peteleco. Depois, um isqueiro. A gente vai tentar explodir um isqueiro com o peteleco. Temos aqui esse baldinho de alumínio, ó. Deixa eu dar uma petelecada aqui normal. Ó, deu até uma leve amassadinha. A gente vai ver com o nosso super peteleco. E depois, o gran finale, nós vamos tentar quebrar um copo de vidro com um peteleco. Tô aqui com o meu ajudante, Luquinha. E antes da gente fazer o teste com a super petelequeira ciborgue, vamos dar um normal aqui só pra fazer a comparação. Tô filmando aqui na super câmera lenta. Manda aí. Tenta quebrar esse lápis, hein? Ó. Nossa. Doeu. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Olha o impacto no seu dedo ali. Pum. Parece que tem uma gelequinha em volta. Nossa, envergou bem o lápis, ó, mano. Que doeu o meu dedo, hein? Dá com a unha, né? É. A gente tá gravando de novo, porque o áudio da câmera falhou. A primeira eu dei com tudo ali, meu. Machuca a unha, dá um peteleco assim. Isso aqui, o lápis tá solto, né? Ele absorve o impacto quando ele começa a se mexer. Agora vamos ver com o nosso super peteleco ciborgue. Primeiro teste pra colocar a nossa engenhoca à prova. Super peteleco versus lápis. Esse aqui acho que vai estourar, hein? Nossa senhora. Voou longe. Doeu alguma coisa o seu dedo? De nada. Nossa. Vamos ver aqui. Nossa. Agora quem tremeu foi o lápis, hein? Olha como ele... Ele primeiro enverga aonde bateu, né? Aí ele... Olha só que louca a vibração. Nossa, ele saiu igual uma sardinha ali, ó. Todo... Parece um peixe pulando fora da água. Irado, hein? Agora a nossa segunda coisa. Será que a gente consegue estourar um isqueiro com esse negócio? O que você acha, Luquinho? Cara, acho que seja bem provável que a gente estoura. Tão aqui com um isqueirão. Vamos agora pra nossa segunda cena. Peteleco. Super peteleco, né? Versus isqueiro. Câmera lenta posicionada. 1.500 ms por segundo. Manda bala. Nossa senhora. Caraca, que susto. Caraca, dizimou o isqueiro. Ele sumiu da face da terra. Olha isso. Nossa. A marca do dedo aqui. Imagina tomar uma petelecada dessa na orelha. Essa aqui é pra aquele seu amigo que tem o peteleco forte. Te dá um peteleco na Zoreba. Vamos patentear e começar a vender isso aí, o Guia das Coisas. Você compraria um peteleco desses? Deixa o seu comentário aí pra gente saber. Se vocês quiserem uma manufatura. Eu curti demais isso aí. Vamos ver aqui na câmera lenta. Caramba, esse impacto foi muito louco e foi muito rápido. Eu curti demais. Então a gente vai pegar mais uma dos isqueiros agora a 6.000 frames por segundo. Agradecer como sempre o meu parceiro Luciano que me deu mil isqueiros há um ano atrás. Não acabou até hoje. Tem isqueiro infinito pra fazer experimento aqui nesse canal. Manda ele pra lua. Vai. Nossa senhora. O barulho é muito louco. Saiu até também. Fiz puto. Caramba, essa ficou louca, hein? Dá pra ver. Caceta na pontinha ali, casqueira, né? Estoura um pedaço. O isqueiro saiu girando. Sensacional. Agora uma que eu acho que eu nem vou filmar em super câmera lenta. Que é dar nesse baldinho aqui. Que eu já consegui amassar ele. Dá umas petelecadas aí pra gente ver o que acontece. Nossa, olha isso. Caraca. Olha a amassada que dá. Deixa eu... O que eu dei com a mão sem nada. Deixa eu dar um aqui só pra gente comparar. Nossa, mas dá pra ver que eu... Nossa, isso vai doer, hein? Não fez nada, velho. Olha isso. Nossa, só... Minha unha vai ficar roxa depois desse vídeo. Olha isso. Dá uma sessão. Tipo, tá, tá, tá. Vários. Nossa senhora. Caraca. Olha isso, maluco. Cê tá louco. Isso aqui é forte, viu? É de alumínio, mas não é brincadeira, não. Depois dessa do isqueira eu tava com as minhas dúvidas, mas eu acho que esse copo aqui vai pro saco, hein? Opa, opa. Que música é essa? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. Ah, gravando aqui nesse solzão. Calor escaldante. Nada como um bom energético pra dar uma refrescada. A Bang é a patrocinadora oficial aqui desse canal e você tem 25% de desconto em todos os produtos usando esse meu código que tá aparecendo aí na tela. E lembrando que esse energético não tem caloria, não tem corante, não tem carboidrato. E além de tudo, é uma delícia. Esse aqui é o Bangsterberry e é muito bom. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E agora, bora arrebentar tudo com essa petelequeira. Mais legal do que filmar essa latinha aí em super câmera lenta, eu vou encher nossa latinha de água e vamos dar uma petelecada nela. Vai voar água pra cima, acho que vai ficar bem legal. Nossa, vai ser da hora. Vou ficar até mais longe. Tá encher de lado assim, vai ver ele amassar. É. No lugar do nosso potinho ali, que já deu pra ver na câmera lenta, não ia mudar muita coisa. A amassada não dá nem pra ver o impacto no dedo, porque ele fica dentro da armadura. Mas a latinha aberta ali com água, acho que vai ficar legal. Vai voar pra cima tudo. Nossa. A água deu uma segurada ali no impacto, a gente já sabia, mas ficou bem legal a água voando ali pra cima no momento do impacto, né? A coisa saindo voando. E a latinha é muito mais mole do que esse baldinho aqui, na boa. Olha isso. Isso aqui, ó. Vou apertar com toda a força. Até consigo amassar. E se a gente fizesse uma imagem, tipo, ficando assim? Vamos pegar uma então. Já tamo aí, né? O vídeo tá ficando bacana. Pra que miguelar na cena, né? Não, pode mandar bala. Amassou logo a cabeça do Ash aqui, coitado. Não dá pra ver direito. Você deu uma no Pikachu e uma no Ash. Chegou a hora da verdade, Luquinha. Vamos prender ele aqui, pra ele não sair voando, né? Se não quebrar, é quebrar no chão. Mas acho que vai quebrar. Será? Esse primeiro impacto aqui em cima. É, dá só lascando aqui, ó. Também pra não machucar seu dedo. Olha o céu. Isso, vai pegar só. Bom, esse negócio aqui é blindado. Não tem como pegar no seu dedo. Colocar uma proteção, caso dê tudo errado. A gente não perder nosso copo. O pessoal do Guia das Coisas subestimou a engenhoca deles, hein? Acharam que não ia quebrar o copo. Mas, ó, depois do isqueiro eu tô confiante, hein? Pronto? Ó, esse não vem muito forte, assim, de longe. Dá de pertinho, só um tim na tampinha. Ó, caraca, de prima. Não pegou na minha mão. Boa, garoto. Aí sim. Nossa, mano, vamos recolher esses isqueiro. Esse terá mais do que eu pensava. Nossa, mas não ofereceu resistência nenhuma, olha isso. E não é copo fino de requeijão, não. Cara, é aqueles copos comuns. Ele é forte, ele é resistente. Caraca. Nossa, você acertou na quina certinho. Ó. Plou. Nossa. Caraca. Olha como quebrou em micro, micro pedacinhos ali onde pegou. Nossa, não ofereceu resistência nenhuma pro negócio. Parece que passou liso. É que nem a melancia, né? Os caquinhos no sol, na porrada. É, se não quebrasse o copo, poderia oferecer mais resistência. Mas ele, do jeito que veio, passou. Nossa, muito louco. Esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui uma playlist com todos esses vídeos mais diferenciados que eu já fiz na história desse canal. Vai conhecer o canal Guia das Coisas. Agradece eles por esse super dispositivo muito louco. Eu curti demais esse vídeo. Deixem lá ideias de coisas malucas pra eles construírem. Se vocês virem algum vídeo em algum lugar, quiserem construir alguma coisa com impressão 3D, com elétrica, engenharia. Os caras são fera. E é isso. Tamo fechado agora nessa parceria. Vem muita invenção louca por aí. Pedaço de isqueiro aqui embaixo. O Luca tá achando pedaço de coisa lá embaixo, ó. De isqueiro. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.